Fala de novo no curso, falamos de várias modalidades, falamos de várias coisas hoje, quero agradecer a presença de vocês, falamos aí de GTT, sonda interal, tracostomia, colostomia, falamos de sonda vesical, cobertura de curativo, ventilação mecânica não invasiva, comentamos sobre setup de papo, foi surpresa aí para muita gente, em suma, quero agradecer a presença de vocês e que vocês continuem com essa visão aí, buscando conhecimento, não pare por aí não, continue buscando conhecimento, continue sempre querendo ter conhecimento, porque isso aí leva vocês ao sucesso, conhecimento nunca é demais, conhecimento abre as portas, conhecimento te leva a lugares que talvez você nem imagina, então parabéns para vocês, sucesso aí, mais uma vez agradeço aí vocês, e assim tem gente de longe, gente de perto, gostaria de ver aí quem é que mora perto, quem é que mora longe, porque isso é muito gratificante tanto para a gente, e bom para outros alunos que estão querendo vir, né, e isso acaba trazendo novos alunos também, e aí você que mora longe, você que mora perto, por favor se identifique aí e fala para a gente, você por exemplo. meu nome é Marisa, eu venho de Praia de Mauá Magé, praia de Mauá Magé, olha, muito bom, ótimo meu nome é Marilene, Oliveira Baldassar, venho de Caxias, gostei muito, Adriana e Taboraê, Taboraê também, com a gente também, meu nome é Alexandra, sou de Praia de Mauá Magé também, gostei bastante do curso, bom, legal, obrigado, meu nome é Cinti, eu vim de Maricá também, meu nome é Ivana, sou de Magé também, e eu adorei o curso, bom, uma turma boa de Magé, eu sou a Cinti, a vizinha do curso, amei, pretende fazer outros como tiveram, legal, legal, e você, Palé? Sou de Magé também, Magé? Ah, legal, e você, Palé? Eu sou do Águia, atualmente, eu moro de Teresópolis. Teresópolis? Ó, gente, eu sou do Zinha, sou de Vilar dos Férios. Vilar dos Férios, é, gente, hoje tem uma demanda de gente que está indo longe, né, desde que teve pouquíssimas pessoas aqui do centro São Gonçalo. Enfim, gente, obrigado pela presença de vocês, creio que talvez muitos mitos, muitas mentiras, né, ficaram pra trás, né, muitos medos, e é isso aí, gente, gente. Não tenham medo, porque tudo que é novo assusta um pouco mesmo, mas vocês viram, né, manipularam e viram que é muita mentira que se fala a correria, e na verdade, vocês não vão ver nada mais diferente do que vocês viram aqui. Então, não tenham medo, vocês estão preparados, estão prontos para poder assumir um paciente aí de alta e média complexidade. Sucesso para vocês e parabéns! Obrigado!